Um casal de idosos ficou ferido esta manhã numa colisão na Estrada Nacional 17, mais conhecida como Estrada da Beira, na Catraia de São Pai, o conceito de Oliveira do Hospital. Um caminhão-tir embateu na traseira do automóvel onde seguia o casal. Devido à violência do embate, o casal teve de ser desencarcerado. No local do acidente estiveram os golpeiros de Oliveira do Hospital e a GNA. A via esteve cortada nos dois sentidos durante cerca de uma hora.